O crime foi na noite de ontem, por volta das 19h25min, em uma residência na Zildo Pagnoncelli, bairro Margarida Galvã, em dois vizinhos. Adão Friedrich, de 60 anos, foi executado a tiros dentro de sua casa. Informações levantadas pela polícia militar, a vítima estava em casa com a sua irmã, quando dois homens encapuzados pularam o portão que estava fechado, entraram na residência e efetuaram disparos de arma de fogo que acertaram o ombro, abdômen e o braço do idoso. Os atiradores fugiram a pé com apoio de um terceiro homem que aguardava do lado de fora da casa. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. A Polícia Civil, Criminalística e IML de Francisco Beltrão foram acionados para os procedimentos. O caso está sendo investigado pela polícia.